Gente, vamos falando agora sobre os terrenos baldios? Pois é, a gente constantemente fala sobre os transtornos causados pelos terrenos baldios sujos e desta vez, gente, os terrenos baldios aqui em Três Lagos têm gerado problema até para a questão da mobilidade urbana. Quando falamos de mobilidade urbana, já pensamos no tráfico de carros, mas mobilidade urbana também atinge os pedestres que, em Três Lagos, devido ao mato alto, andam nas ruas. Os terrenos baldios sujos em Três Lagos não geram problemas apenas devido ao surgimento de animais peçonhentos, mas também é uma questão de mobilidade, já que os pedestres precisam sair da calçada e andar no meio da rua devido ao mato que toma conta até mesmo das calçadas. Essa calçada na rua Oscar Guimarães, no bairro da Lapa, é só um exemplo de vários outros encontrados na cidade. Além da questão da mobilidade e de deixar a cidade com aspecto feio e sujo, os terrenos baldios geram ainda transtorno aos moradores devido ao surgimento de animais peçonhentos. Nesta época do ano, então, devido ao período de chuvas, o mato cresce rápido e causa ainda mais transtorno aos moradores. Por esse motivo, todo o início do ano, a prefeitura aumenta as fiscalizações, mas o secretário de infraestrutura ressalta que o ideal é a colaboração do proprietário nesta época do ano em que o mato cresce bastante. Cresce muito rápido. A equipe da prefeitura, através do meio ambiente, já está trabalhando com as manutenções das nossas áreas. E é importante, bem lembrado, fazer esse apelo. Você que é morador, você que é proprietário, mas não mora também, tem terreno na cidade, vamos fazer a limpeza. Não é só o Covid, existem outras doenças. Leishmaniose está vindo aí, a dengue. Então, a gente não pode ter doença. Nós não podemos sobrecarregar as unidades de saúde. Então, ajudem a gente com a limpeza dos lotes. A equipe de fiscalização nossa já está na rua, mas eu não gosto de multar. Eu sou contra essa questão do multar. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção. E, felizmente, a única forma de conseguir evitar é através da limpeza dos lotes. E, felizmente, a gente tem que trabalhar com prevenção.